É galerinha, o pessoal aqui gosta do que faz, viu? Olha aí, olha, olha, setador, quem conhece é eles, viu? Hã? Café da manhã tá no fogo já, tá quase ferver. Olha aí, setador. No valor, caminhoneira moral. A gente tá na fazenda hoje fazendo um almoço, fazendo uma parte pra novo. A gente veio participar de um almoço aqui, começou a dar pra se decidir. É... Eu gosto de pegar no flágua. Como você já viu, tava gravando ali, essa é a caminhoneira... Oi, pessoal. Suelen Lopes, quem não conhece, muita gente conhece, conhecida aí pelo Brasil. Tem bastante gente também que não conhece, eu sou o Suelen Lopes, também sou caminhoneira, youtuber. Bom demais, né? Você é caminhoneira, curte. É muito bom. Quanto tempo já é caminhoneira? Quatro anos, já que eu tô viajando. Quatro anos, é? Paixão de criança? Era meu sonho ser caminhoneira. Deu valor, viu? Graças a Deus consegui. É isso aí. Eu tô aí na balzeira rodando. Comecei a ver uns vídeos seus aí no início da sua carreira e... Obrigada. Tenho uma admiração também pelo... Tô com o Stelete? É, é isso aí. Tem saudade do Constelete ou não? Bastante. É? Agora é carreteira, velho. Agora eu sou carreteira, não, tô linda, mas eu tenho saudade de moriçoca, eu sou moriçoqueira de coração. E o Carlinhos é moriçoqueira aí. Teve a satisfação de conhecer você nesse belo evento aqui da Resfriar. Conheci pessoalmente, já admirava como profissional. Muito obrigada. Como pessoa agora, uma admiração maior, bonita. Obrigada. Pessoalmente é mais bonita que no vídeo. Eu já tô, já tô ficando gratona. A galera que quiser se inscrever no canal da Sueli, passa lá, dá uma passadinha, acompanha o dia-a-dia dela da bauzeira, da bauzeira qualificada. E o Carlinhos tá aí. Bora lá pros te anjos. Bora, vamos lá almoçar agora, né? Olha lá, tá com a amigona dele. A Valéria, do Desde de Arapurã. Mas você que não me conheceu na festa ontem? Não conheci. Ah, falou assim. Eu te conheci. É? De nome, Carlinhos. Não, é de nome que você conhecia. A gente tava lá ontem no belo evento, tava legal, tava. Ah, da verdade. A galera da Rede Desce, né? Isso, né? Eu sempre passo lá. Eu sempre passo lá. É pra você estar lá pra um café. É isso aí, nós vamos registrar mais um momento lá também no Desce. Vamos sim, tá? É, a gente passa a dia. É, eu te anaborando, vamos lá. Anaborando. Caralho, é perto de Uberlândia, né? Não, perto de Uberlândia, não. Olha aí que top, galera, ó. Essas vaquinhas aí. Como é que a raça dessa vaca não sabe falar o nome, não? Não sei. Angus e Red Angus. Hã? Angus e Red Angus. Tem N Ford também. Que top, velho. Você tá doido. Resfriar também não é só climatizador, não. Resfriar é agro, é pecuária. E o canal do Carlinhos também tá aí. Um pouquinho de cada coisa. Ó. Que show. Olha essa aqui, ó. O bichinho tá gordo, hein? É. Infelizmente, chegou o final, né? Foram uns dias maravilhosos aí com um amigo. Né? Primeiramente, para parabenizar mais uma vez pelos 25 anos. Que vem mais décadas e décadas aí dessa história. Que você dê continuidade nessa empresa linda, maravilhosa que é a Resfriar. Tive a oportunidade de conhecer cada cantinho da empresa, cada um pouquinho da história. Que legal. E agora o Carlinhos vai embora. Com uma amizade. Agora tá arrumando as malas, né, Carlinhos? É hora de ir embora. Já tá arrumando as malas e passamos aqui na Resfriar. Pra despedir do Tobias. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa amizade aí também permaneça por muito tempo. Obrigado. Obrigado mesmo aí. Então, aí, o Carlinhos já vai levar também esse lançamento novo aí que chegou. Que a Resfriar lançou ontem, né? Ah, sim. No belo lançamento da festa. Houve um lançamento aí de um produto novo no mercado, né? Lançamos aí um climatizador novo. Novo pro mercado, pro caminhoneiro. Com mais tecnologia, com mais... Fala mais sobre ele aí. Fala mais aí, tu amigo. O climatizador série 8 Inspire, esse é o nome dele, né? Mais tecnológico aí, mudou completamente agora em termos de tecnologia. Não só em design. Ah, climatizador aí com controle remoto de série, iluminação. Porque eles não vinha de série, não vinha o controle? Não, não vinha de série, é só opcional. Iluminação também é opcional. Ah, era opcional, você tinha que fazer o pedido sobre isso. Display digital, TECa Touch, Bluetooth pra controlar pelo celular, mais comunidade pro usuário, né? Agora o caminhoneiro que compra um climatizador já vem com tudo isso. Vem com tudo, não tem mais aquilo. Ah, eu quero iluminação, eu quero isso, não. É o top dos top, que tem aí de tecnológico, que o restaurador pode oferecer. E o Carlinhos vai ser o premiado, vai ser o primeiro? E o Carlinhos vai ser o primeiro aí, né? A botar lá no restaurante, né? O lançamento foi ontem, eu já vou levar um aqui. Eu vou levar esse daqui, esse aqui é ele. Você já mostra aí todos os recursos aí funcionando, né? É, eu já vou colocar no carro aí, ó. Que privilégio, viu? Que top, né? Legal. Momentos únicos da minha vida aí. Direto da... Direto? Direto. O primeiro que tá saindo do portão da empresa é esse aqui. É o primeiro? É o primeiro. Então vai ser o premiado. Guardado. Vai ser guardado. Se eu vender o caminhão, eu vou tirar, viu? Segunda-feira já sai aí vários caminhões pras lojas aí em todo o Brasil e já vai estar disponível. Lançamento em todas as lojas. Todos os parceiros de norte a sul, de leste a oeste. Passeiro aí da Resfriar aí. E que seja sucesso esse lançamento. Não só esse, mas quando todos que virão aí. Com certeza. Tá bom? Graças a Deus e esse comento pra trazer um pouquinho mais de conforto pro nosso amigo. É, caminhão, né? Que longe de casa. É, é isso aí. É o segundo da casa, né? Como, na verdade, casa principal, né? O carro passa mais tempo no caminhão do que na família, né? Aham, é. Abô, pai, tudo caminhoneiro. A gente sabe bem da dificuldade na época. É mais difícil ainda. Não tinha caminhão tecnológico nenhum aí. E chegou onde chegou porque tem histórias e merece e plantou pra isso. Isso aí. E agora é só colher os frutos do que plantou. Obrigado, Marlinhos. Tamo junto. Obrigado mesmo mais uma vez. Um abraço. A gente leve amizade, né? Amizade sempre. Um abraço pro teu pai, pro teu irmão, pra toda a família a Resfriar. E a todos os colaboradores aí, ó. Pra vocês, pros teus servidores. Tamo junto. Pessoal, fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. É isso aí, galerinha. Aí, ó. Vinícola Campestre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vacaria ficando no retrovisor. Vamos se despedindo de vacaria em busca do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Chega de... Vamos voltar pra nossa rotina. Mas antes disso, eu vou passar na vinícola ali pra levar um suco, ó. Suco de uva muito gostoso. Muito bonito aí, ó. Ó. Você tá doido, chão-fé. Aí pra dentro aí é chique pra caramba, hein. É, subir aqui em cima aqui, galera, pra gente poder ver. É, muito bonito. Tem um passeio aqui, dá pra fazer aí. Você consegue... Acho que você paga pra entrar aqui. Você consegue visitar aí os negócios aí. Mas eu não vou... Eu não vou lá, não. Porque eu tenho que acelerar. Porque São Paulo me espera. Olha lá que lindo, olha. Você tá doido. Muito show. Muito bonito, né? O sul é maravilhoso, né? Ó. Partiu. Bora comprar uns vinhos ali e acelerar. Vamos fazer a degustação aí e ver de qual é o mais gostoso, né, ó. De maçã primeiro, hein. De maçã, é. Carninhos gostoso de todos. Nós vamos levar dois de cada, né, ó. Pensa no suco delicioso esse de maçã aqui, ó. Nunca tinha provado. Uma delícia, tá? Vamos levar mais aí. Vamos levar umas duas caixinhas dessas daí. Vou levar um de maçã. Uva. E vinhos, né? Vinícolas aí. A galera de passar vinho, vacaria, serra garrocha e não passar aí. Não veio aqui, né? Uma satisfação aí. Obrigado. Passamos aqui pra levar um desse aqui pra gente experimentar aí. Aí. Casinhas, galera. Que top. No sul é muito massa, né? Aí, aí, ó. Ó. Você tá doido aí, menino. Olha lá a fumacinha. Que top, né, cara? Serra gaúcha. Tem a prova. Essa serrinha aqui é show. Muito verde, né? Ela é show demais. Você tá doido. Bora curtir o momento agora da viagem. Chega lá em Guarulhos. Deixa esse pé de breque. Pegar o sedução, né, galera? E começar a nossa rotina. Nossa realidade, né? A estrada. O João tá agoniado, né, João? Ah, pai. Eu quero ir embora. Eu quero viajar de caminhão. Eu sou igual a família 2006. Eu não quero... Viajar no virtual de caminhão. Nós gostamos do conteúdo do caminhão. Mas é o que eu tinha pra gravar pra vocês, né, galera? Como eu tava aqui, né? Olha ali. Olha lá a água que tá descendo ali. Que top. Da serra, ó. É. Então, a gente já volta agora a nossa programação normal. Do jeito que vocês gostam. É muito bonito, né, galera? Aí, ó. Tem uma barra... Uma ponte aqui, ó. Aí, ó. Que show, né? Ó. Acabamos descer a serra aí. Santa Catarina. Já passamos a divisa. BR-116. Como nós não estamos de caminhão, nós não temos que parar no Poço Fiscal. Parada obrigatória com a precuária com fruta, verdura. Esse negócio tem que parar aí. O pessoal acampa aí mesmo. Olha lá. Que chique, ó. Ah, ah, ah. Deu valor. É, é muito bonito, né? Ó. Olha aí. Você tá doido. Deixa o fé moral. Mas é isso, galerinha. BR-116 aqui. Tem muita serra, muita descida, muita curva. Mas eu gosto de andar por aqui porque aqui é bonito, né? Tem umas paisagens lindas mesmo aí. O João também tá gostando. Tá gostando, João? Ó, óbvio. Ó, o João. Aqui que você tem que filmar pros seus seguidores. Pra família 262, né? É. E você gosta de descer serra? Gosto. Tá conhecendo caras... Vários lugarzinhos, né? Eu ia levar ele lá pra conhecer lá. Já desceu uma vez, tem muito tempo. Ele era muito pequenininho lá na Serra do Rio do Rastro. Mas acaba que não deu, né, João? É. Pra gente descer por lá. O papai tem que passar em Curitiba pra encontrar um amigo ali em Curitiba. O Massal. E... O nosso... Amigo Massal, o rei do café. O homem que patrocina o café do Carlinhos 262. O melhor café do Brasil, viu? Pensa no café top. E lá tem a galera... Tem o Júlio. Olha aí, a gente tá descendo água, galera. Tem o Júlio. A galera toda para aí pra tirar foto. Ó. Eu vou parar, não. Deixa eu ir embora. Vem. Deixa eu ir embora que... A nossa vida começa segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, dia de começo. E a gente vai começar a rodar pra esse Brasilzão. De novo. Em cima de caminhão. Viver a nova realidade. Que é a Serra do... Ah, tem alguma coisa ali, ó. Pessoal, tu para muito ali, ó. E é isso aí. Eu vou deixando vocês por aqui, né? Amanhã, com certeza, o Carlinhos estará de volta. Né? Com a nova programação... Do canal Família 262. Fica com Deus. Deixe seu like. Deixe o comentário também, né, João? É, né? É? É. Eu lembro quando eu estava fazendo essa serra aqui. Mexendo aqui nessa serra. Concecionava pra caramba. Que garrava, mas garrava mesmo. Era uma hora pra subir e uma hora pra descer. Ficar uma hora na fila aí. A última vez que eu passei por aqui, estava em construção esse aqui. Né? Mas é isso aí. Tudo de bom!